Pum, gudum, pum, 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 pum Vamos à praia Vamos para a praia Vamos todos de branco Vamos despedir A goleli, a goleli, a goleli, a goleli Vamos festejar Vamos, 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 vamos Todos juntos numa corrente só Toca, berimbau A goleli, a goleli, a goleli, a goleli E aí pra rapaziada que tá aí do outro lado esperando uma oportunidade Chega mais! A goleli, a goleli, a goleli, a goleli A goleli, a goleli, a goleli A goleli, 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 Tá uns 40 graus aqui, a temperatura relativa do ar, tá tudo funcionando perfeito, a água Tá limpa, pode mergulhar Oh, te amo, lamento Oh, te amo, pedo Sempre, 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 a água leve Oh, te amo, lamento 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 Vamos para a praia É fácil Tô com bora, todo mundo Oh, te amo, lamento Paca bem, pa! Paca bem, pa! Paca bem, pa! Paca bem, pa! Ok. A Cébaba. Peace and love. Amor, paz.